Música Movimento Conservador é homenageado na Alerje. Iniciado no Rio de Janeiro em 2019, através de reuniões semanais, grupos de estudo, de publicações nas mais variadas mídias e da atuação da sociedade civil comprometida com as liberdades individuais, o direito à vida e a autodefesa, o movimento recebeu uma moção de louvor entregue pelo deputado estadual Márcio Galberto. O coordenador do movimento conservador, Valdinei Martins, recebeu a honraria e falou sobre os ideais defendidos pelo movimento e sobre a importância do reconhecimento do parlamento fluminense. A gente tem um histórico já desde São Paulo, direito a São Paulo, antes de ser movimento conservador, e aqui em 2019, chegando no Rio de Janeiro, se posicionando, por exemplo, em relação aos decretos do governador, então governador Wilson Witzel, a gente participou dos protestos de rua e também ações sociais voltadas para pessoas mais necessitadas, enfim, estudos sobre temas de interesse conservador. Então, por ser um movimento da sociedade e para a sociedade, a gente está aqui hoje na Alerje, na Casa do Povo Fluminense e receber essa homenagem do deputado estadual Márcio Galberto, principalmente, que foi quem encabeçou, que é alguém que está sempre próximo e atendendo o movimento, para a gente é uma honra muito grande e mostra que essa casa, sim, é uma casa plural, é uma casa popular e a casa está cumprindo aqui o seu papel e a gente se sente muito honrado de estar aqui recebendo essa homenagem. O deputado federal Márcio Labre compareceu ao evento e ressaltou a importância do movimento conservador. Para o parlamentar, iniciativas de reconhecimento são fundamentais para o crescimento e expansão do movimento. Esses primeiros gestos de autoridades públicas, de entidades, reconhecendo esse trabalho, ajudam a incentivar, ajudam a fazer com que novas pessoas, novos integrantes façam parte. Você começa a atrair pessoas e isso realmente é o que precisa acontecer, com que esses movimentos de cunho conservadores saiam um pouco desse isolamento e comecem a ter uma interação com a sociedade. A partir daí, a gente pode dar início a uma série de outros que vão se proliferar Brasil afora. Autor da moção, o deputado Márcio Galberto, exaltou o movimento conservador por estar completando dois anos de existência no Rio de Janeiro, defendendo pautas relevantes para a sociedade civil. O movimento conservador está espalhado por todo o Brasil, mas aqui no estado do Rio de Janeiro eles estão completando dois anos de serviço à população, levando aquelas pautas que nós acreditamos e que construíram a nossa civilização ocidental. A defesa da família, Deus, pátria, valores, virtudes, tudo isso que nós mais estimamos. Então, nada mais justo do que fazer essa homenagem reconhecendo o trabalho deles, a importância social que eles possuem e também uma forma de incentivá-los para que eles continuem.